E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, tamo bora lá assistir o vídeo. Ah, sim eu tenho dentes tortos, mas eu não priorizo. Nunca importou se o meu dente for reto, o que importa é o motivo do sorriso. Você vai entender qual que é a fita e é por isso que eu priorizo. O sorriso pode ser banguela, se ele é sincero eu vou achar bonito. Eu entendi qual é a do bagulho, eu entendi o proceder. Então é por isso que um dente vai pra cada lado, que é pra quando você sorrir todos os lados poderem ver. Achei legal esse bagulho no cabelo meu mano, o barbeiro deve ter fumado várias ervas. Ele falou, vou fazer o alux, mas só que foi você, aí virou a trevas. Achei legal uma trevas, porque eu sou escudo demais pra ser a luz do mundo. É isso mesmo, eu vou te batendo, eu vou te mostrando que meu filho está de vagabundo. Você quer vir tirar o meu sorriso? Esse e esse aqui pode ver. E o motivo aqui do sorriso é que eu vim na aldeia e espanquei você. Meu mano, você tá fudido. E o motivo da tristeza é voltar pra casa e saber que você veio iludido. Todo respeito do groin. Meu mano, seja sagaz. Você quer realmente ganhar do rei do tanque? Então volta pra casa e começa a treinar mais. É, quero ganhar do rei do tanque. É isso que ele fala aqui pra ganhar a batalha de sangue. De verdade, agora eu quero ganhar do rei do tanque do beat. Realmente, ligando aqui pro rei do tanque. Não liguei pra você, eu tô ligando aí pra Main Street. Tá, olha essa rima. Foi meio chata, meio repetitiva. Mas é legal, liga pra Main Street pra esse horócio te contrata. O tapo dele, meu mano, cê é o pior. Eu não copiei o horócio. Em batalha eu cheguei, fiz o que ele fez e fiz melhor. Fez melhor? Então cadê seu nacional? É, cê fez melhor no bagulho, meu mano. Hoje cê não paga pau. Por isso, mano, que eu vou te dizer. E no bagulho cê vai se fuder. E o de janeiro já tem nacional. Quem goza com o pau do horócio é você. É você que fala pra ele pra poder ganhar a batalha. Fico tranquilo. Pô, tranquilão, meu mano. Sabe que aqui eu não dou falha. Muito mais título do que você. Muito mais posturado do que você, meu amigo. E só em números de nacional que é zero a zero. Aí você empata comigo. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho, rapaziada. Deixe nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas, os melhores rounds, os melhores MCs, rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no Cano Rima Sua HD. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixa o like no vídeo. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. 3, 2, 1, prima! 3, 2, 1, prima! Ei, 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 pego na track, você tá ligado. Agora não sei se você percebeu. Obrigada pelo tempo, mas não sigo dos outros. Prefiro o meu. Essa questão aqui, você tá ligado. Por isso agora te explico no fim. Você cita outros MC, não vai fazer a Lili diminuir. Ah, tá travando demais. Esse é seu fim. Eu podia te dar essa noite inteira que não ia ganhar de mim. Não tem aí, eu sou dono. Foda-se o tempo, pode me chamar de crono. Eita! Tá gritando demais, tá emocionado. Isso só prova o quanto você é um moleque mimado. Por isso que agora você paga de coitado. Estudo feito igual galo sai de braço quebrado. Eu tô emocionado mesmo quando eu faço free. Tô no apetite, tenho que admitir. Sou técnico igual o Tite. É porque meu filho nasceu no mesmo dia que eu spank a Lili. Agora só que isso é mentira. Até porque se você spankasse e não era filho, você teria uma filha. Pra te mostrar como é poderoso minhas palavras. Por desmerecer uma mulher, você tem ontem e depois você paga com karma. Mas eu tenho um filho e uma filha. O Kunt perdoa, sabe muito bem que o Kunt vem e rima embaixo de lua. Tem um filho e uma filha. Trinity Tyler, Kunt te zoa. A diferença é que a mentalidade deles é maior do que a sua. É, isso que ele diz. Falando no proceder, eles mandaram um gugu e gaga, queria rimar até melhor que você. A diferença é que eu te mostro. Na rima você não tem potencial, é instrumental. Se você quer falar de filho, abre uma rafinha e faz um enxoval. Só que eu tenho vários. Que a gente gira da trilha. Inclusive você citou uma mina que era Levinsky. Sabe que agora, nesse assunto da batalha, eu boto pilha. Você falou que ela era foda. Adivinha, ela é minha filha. Não, não. Irmão, eu não sou um iniciante. Já que a pateia que eu faço pedido, então hoje vai chover sangue. Mas não é só sangue. Isso aqui é um stock file. Pode trazer o seu guarda-chuva e guardando o porta-lomba que vai chover. Fast line na cara desse mano. Mas me diz, por que agora você é um cuzão? Por que ele parece com o peixe lá do espanta-tubarão? Eu tô pensando que eu tenho essa fita, mas eu vou ser o campeão. O piti é de banca, eu sou Kevinho. Então olha a explosão. É, o piti é fraca. O piti é de banca, o piti faz batistaca. Essa porra aqui não é jiu-jitsu, mas eu sou foda e a carne é fraca. Carne é fraca, eu sou asteca. Eu sou o espanta-tubarão com essa cara de quente, o espanta-perereca. Você tá vendo meu arca-tubarão? Você falou que tá fazendo chover, mano. Você sabe, eu sou o clopião. Que tá relampejando quando eu rimbo. Pra mim você é só um lacaio. Hoje você vai sair correndo. Tem cara de um branco que tá dando raio. Você falou que hoje chove sangue. Minha rima é um bumerangue. Ela vai e volta. Ela mata você e ainda mata a sua gangue. Só que infelizmente eu avanço, criança. O seu nível ainda é médio. Pra eu poder assassinar sua gangue, eu vou ter que assassinar o porteiro do seu prédio. 3, 2, 1, e... Você não vai arrumar nada pra mim, você é um trouxa. Tá ligado meu parceiro que você fica nas coxas. Depois dessa batalha você vai sair com a cara roxa. Manda punch, faz assim, mas contra mim te falta força. Com certeza eu tô sabendo, você não faz R.A.P. E o Pedro vem da Norte, ele é pronto pra te bater. Zona Norte de São Paulo, tu acabou de conhecer. Mas meu parceiro também forte. Eu sei que você é bom, que você é um oponente forte. Mas se vir rimar comigo e você vir que eu tá com a sorte. Você vai conhecer o canino do monstro da Zona Norte. Calma, 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 calma... Da Zona Norte, você sabe, eu também vim, mas... Calma, porque é minha rima aqui, eu faço você de chacota. Ai, eu sou o Prado, eu sou o Monstrão. Você pra mim é o R.A.P.T. D.A.P.T. Irmão do gato de bota. Mas calma, que rimar no ar. Agora eu vou te assassinar. Você é o teto, você é o chão, você é tudo na rima. Hoje você é só o chão, por isso que eu vou pisar em cima. Você que não, falou até do Mu que faço improvisação. Mas sabe por que eu vou improvisando? É claro que não é o suficiente pra te levantar nem 10 anos, maliano. Mas assim também, tá ligado, nega? Agora eu mando bem, só que sem maldade. Você não representa essa cultura. Satisfação quadrilha do Pix, mas faltou o jogo de cintura. Freestyling! 3, 2, 1, Rima! Quando eu gimo eu sou genuíno, faço a obra-prima. Cê é o Prado, é o mais pesado. Mas quem dera fosse em rima. Mas hoje você vai tomar. Sabe por que que eu gimo e eu mando bem? Parece o vilão do Sonic, não vai ganhar nem babando o meu Eggman. Tá ligado pai, eu vou te bater, cê não se adianta. Nesse jogo eu prefiro o seu Sonic, mano eu corro na rampa. Eu sou peso pesado, porque eu sou lutador. Se você não soma, você some, porque o Prado é peso pesado igual sumô. Igual sumô, é outra luta, eu te matei, ninguém ajudou, ninguém ajudou. Você não entendeu, sabe o que eu faço. Ima que é boa, você é um demente. Somou ou sumou, Breno zimou e cê sumiu da frente. Tá ligado que o Prado te atropelou. Nós lutou judô e ninguém te ajudou. Canelada, cê tá com dor? Não, 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 não. E agora cê vai. Canelada de Muay Thai. Mais um na minha frente que cai. Não, 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 na sua frente eu não caio não. Cê vai entender, sabe o que eu guimo, você é vacilão. Pra você me dar uma canelada, sua outra perna nem vai ficar no chão. Mas tudo bem, eu vou além. Cê não entendeu que eu guimo, aqui você tá na encolha. Ou aquele eu que dou furacão na aldeia da folha. Vai ter uma improvisação, pra mim você é o vacilão. Tem hora que a mente voa alto e nós tira os dois pés do chão. Sabe por quê? Porque eu vou te bater e as cartas tá na mesa. Voadora de dois pés, ficar no chão é papel da sua cabeça. É, morô. Mas eu tô no lamento, é porque eu sou o b-boy. Se a cabeça tá no chão, eu tô fazendo moinho de vento. Cê não entendeu, trutão, que eu faço tudo de improvisação. Só que acho que sua ponte se comprometeu. Cê tá ligado que eu vou te bater? Você se dói porque não faz o free. Cê gira no chão e eu giro o São Paulo. Um ótimo b-boy e um péssimo MC. É isso que você serve. E é por isso que hoje o rei do Detroit apanhou pro moleque da plebe. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Obrigado de coração. E me diga o que está achando do vídeo, o que está achando das batalhas. Qual MC você mais gosta que dá a cena das batalhas, rapaziada. Irei trazer vídeo todos os dias aqui no canal ImbaSulo HD. Obrigado a todos de coração. Rumo aos 600 mil inscritos. E deixa nos comentários o que eu posso melhorar no conteúdo, rapaziada. Eu também aceito críticas construtivas. Obrigado de coração a todos vocês. Tamo junto. É nóis. Falou.